Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal e essa é a aula número 5 da nossa playlist do sistema de gerenciamento de contas. É um sistema bem simples, mas que vai fazer você se desenvolver mais no PHP, nessa ligação do HTML, PHP, mais QR. O que nós faremos nessa aula? Então, nessa aula, nós já pegamos lá na aula passada, né? Fizemos um select em todos os meses e agora nós vamos distribuir esse mês aqui. Essa é a versão que eu tô mostrando pronta, né? Então, deixa eu abrir aqui a nossa versão. Ó, essa é a nossa versão que nós estávamos trabalhando, né? Os valores estão todos fictícios, não são informações que vêm do banco de dados e os meses ainda não foram distribuídos aqui. Então, nós temos apenas o janeiro. Então, nessa aula, nós vamos distribuir esses meses aqui, né? Fazer um loop como... para darmos continuidade da aula passada e vamos trazer as informações de dívidas e de entradas do banco de dados, tá? Então, vamos lá. Então, nós já trouxemos os dados aqui, né? Eles estão em forma de array. Então, você vê que todos os meses, desde janeiro a dezembro estão aqui e agora nós vamos passar um loop, né? Passando por cada mês. Para isso, nós podemos utilizar o forit e vamos descer aqui nos nossos meses, né? Então, nós temos aqui essa caixa. Vamos abrir aqui dentro de caixa, né? Eu tinha falado que era assim, né? Mas, na verdade, a caixa vai conter todos os meses. Então, vamos pegar aqui e vamos distribuir em loop, tá? Então, vamos colocar um abre-pega-p aqui em cima e já vamos fechar também. Então, vamos colocar um forit. Se você escrever forit e dar enter, ele já monta para você. Você vai tirar esse key e aqui nós vamos colocar a nossa variável meses. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir a tag aqui em cima e não vamos fechar ela aqui. Vamos fechar ela depois do A. Então, eu tenho que abrir o PHP novamente, fechar e fechar, então, a chave. E aqui dentro, em vez de janeiro, vai ser agora eco, né? Para colocar o eco novamente, tem que abrir o PHP e fechar. Então, eu coloco o eco. O que eu vou querer? Aqui eu vou chamar de mês. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô percorrendo todos os meses, passando por um array de cada e esse um array por vez, ele vai ser armazenado aqui. Então, a primeira vez desse loop, ele vai guardar as informações de janeiro, ou seja, esse pedacinho aqui, ó. Depois fevereiro, depois março, tá? Então, o que nós vamos acessar essa posição aqui, ó, ID mês e descrição. Então, eu vou dar um eco na posição mês, na variável mês, na posição descrição. E aqui no A, na tag A, eu preciso colocar também o ID. Por quê? Depois, eu vou clicar em cima, então, olha só, eu vou clicar em cima desse item, porque, olha só, eu vou clicar em cima desse mês e esse mês vai me redirecionar para o mês correto. Você vê que aqui, ó, ele vai alterando, não tá 11? Clica em novembro, dezembro, 12. Então, ele vai alterando. A gente precisa fazer isso para a gente gerenciar qual informação que vai vir por vez na tela, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos abrir novamente a tag de php aqui e vou colocar eco. Eu vou direcionar para a página que nós estamos já, né? A página home.php, porém, com uma informação diferente. Então, vamos colocar assim, o mês é igual e aí nós concatenamos com a informação que está dentro de mês na posição id mês. Essa informação que eu passo aqui, eu estou passando via GET. Então, para a gente pegar, a gente não tem o POST, tem o GET também, né? Então, nós podemos pegar sempre via GET, quando a informação está exposta assim. Então, é isso. Vamos salvar e atualizar. Deixa eu tirar esse printr aqui de cima. Não vamos precisar mais dele. Então, olha só. Eu já vou ter aqui, então, todos os meses. Se eu minimizar, ele vai ficar posicionado. Bem legal, se vocês abrirem no celular depois. Tem um vídeo aqui no canal que fala como você abrir o local host do seu computador no seu celular. E aí, você consegue visualizar como que vai ficar lá. Então, conforme eu vou clicando aqui, você vai vendo que essa variável mês, ela vai se alterando. E é aqui que nós vamos manipular, né? Quais informações virão quando eu clicar em cada mês. Agora, vamos fazer a nossa função lá dentro da nossa classe para buscar todas as dívidas e todas as entradas daquele mês específico. Então, vamos lá. Então, vou fechar aqui esse home, abrir esse dívidas e vamos criar aqui duas funções. Uma chamada GET dívidas e outra GET entradas. O único parâmetro que nós vamos precisar para essas funções é o ID do mês. Porque eu vou buscar todas as informações, todas as linhas que existirem para aquele mês. Então, nós temos aqui já a conexão com o banco de dados, nós já testamos isso. E agora, nós vamos pegar essa variável PDO. Então, como nós sempre fazemos, né? PDO Vamos acessar aqui o nosso método PREPARE. Dessa vez, nós não vamos criar pelo query, tá? Porque como nós temos um parâmetro para passar, então nós temos que utilizar o PREPARE. E aí, nós vamos fazer o nosso SELECT aqui. que vai ser SELECT. Vamos colocar os campos que nós temos lá. É o ID DÍVIDA DESCRIÇÃO o valor. Esse valor, vamos formatar ele para ter sempre duas casas decimais. Então, se eu colocar lá 10 reais, colocar só o 10, ele vai acrescentar dois zeros. Vírgula, dois zeros. E eu vou chamar de valor. Se eu deixar somente assim, depois eu não consigo pegar. Então, vamos colocar o nome de valor. Temos também o vencimento. Ou coloquei data de vencimento, agora eu não lembro. Vamos abrir aqui o nosso PHPMADMIN. Então, olha só. Nós temos o ID DÍVIDA, origem, faltou a origem aqui, né? ID DÍVIDA, origem, descrição, valor, vencimento e o ID do mês. Para esse vencimento, vamos formatar em formato de data, né? Como nós utilizamos. Para isso, nós podemos utilizar o data format, date format. Então, date, underline, format. eu vou passar o meu vencimento e o segundo parâmetro é o formato que eu quero. Eu quero dia, mês e ano. Da tabela, DÍVIDAS, é DÍVIDAS ou DÍVIDA? DÍVIDA. Onde o ID mês é igual a dois pontos ID mês. E aí, nós vamos substituir esse ID mês. Vamos ordenar pelo vencimento. Vamos substituir esses valores com o BIND VALUE. Então, o dois pontos ID mês vai ser substituído por ID mês. E vamos executar. aqui faltou um SQL, né? Aqui é SQL, recebe essa informação. E aí, com essa informação, é que eu acesso o BIND VALUE, tá? Coloquei errado aqui. agora sim. Então, eu tenho essa variável que vai receber o resultado e aí eu vou fazer a substituição e vou executar. Então, se a variável é SQL, aí nós podemos utilizar o RULECOUNT para verificar quantas linhas vieram. Então, se vierem mais de zero linhas, é porque eu tenho informação. Então, eu vou criar uma variável chamada dívidas que vai receber novamente SQL, aí eu posso utilizar o FETISH FETISH ALL. Novamente, se eu tenho várias linhas, é o FETALL. Se eu tenho uma linha só, é somente o FET. Caso contrário, não tenho informação ainda, então, a minha dívidas vai ser um array vazio. E aí, em qualquer dessas situações, eu vou retornar a minha variável dívidas. Beleza? E aí, para GET ENTRADAS, não muda muito. Nós podemos até copiar esse código e colocar aqui. Vou adicionar o IDMES e vou alterar aqui os campos. Então, o que eu tenho aqui de campo na entrada? Nós temos a de entrada, origem, valor, dia, recebido, recebimento e IDMES. ID entrada, origem, o valor, novamente, vamos fazer aqui o round para valor com duas posições, vou chamar de valor. Temos o dia, recebimento e o IDMES. from entrada, where IDMES é igual a IDMES order by, vamos ordenar aqui pelo dia, recebimento. Vamos fazer a substituição de IDMES por IDMES, vamos executar, aqui eu vou chamar de entradas entradas, e vou retornar essas entradas. Então, eu busquei as informações, fiz o query, substituí e executei. Quando eu executei, ele me trouxe as informações, vou verificar se tem alguma informação, se vier, eu guardo, se não, eu retorno, coloco essa variável como array vazio e retorno esse entradas. Para a gente ver se está funcionando, eu vou colocar aqui uma informação de teste, tá? Então, eu vou colocar aqui o ID entrada, nós não preenchemos, porque ele é alto incremento, então ele vai preencher sozinho. A origem da entrada vai ser salário, o valor, vou colocar 900, dia de recebimento, dia 5, o ID do mês, vamos colocar aqui janeiro, tá? Vou executar. A dívida, a mesma coisa, vamos inserir, então a dívida não precisa, a origem, tenho lá umas compras que eu fiz no Nubank, por exemplo, a descrição vai ser compras, valor de 60 reais, e 13 centavos, o dia de vencimento aqui, é o dia de vencimento, tá certo. Então, que dia que vai vencer essa minha dívida, né? Tô falando de o mês de janeiro, vai vencer dia 7, e aí o mês janeiro, vamos executar. Então, nós temos informações agora na dívida e na entrada, vamos ver se a nossa função tá funcionando. Pra isso, nós vamos vir aqui dentro de home, nós já fizemos a instância dessa classe, então basta nós chamarmos essa função. Eu vou chamar aqui embaixo, aliás, vamos chamar aqui em cima pra ficar tudo no mesmo lugar. Então, aqui vamos colocar as entradas, que vai receber o objeto de, que vai chamar o get entradas. E eu preciso passar o meu mês aqui, já já vamos passar isso. Vamos colocar também aqui as dívidas, que recebe a chamada do objeto get dívidas, né? Que eu coloquei lá. pra gente saber qual mês nós estamos, nós temos que pegar o mês da URL, tá? Então, vou fazer o seguinte, se i7, vamos colocar assim, se i7 uma variável chamada mês na minha URL, se existe e também se ela não tiver vazia, eu vou guardar essa informação dentro de mês. Então, mês, vamos colocar de id mês, né? O id mês vai receber, vamos colocar aqui uma proteçãozinha, add slash, e eu vou copiar isso aqui e colar aqui dentro. Então, o meu mês, ele vai estar guardado aqui dentro, e aí, se eu tiver esse mês, aí sim, eu posso fazer um get. Então, aqui eu vou passar o id mês e id mês. Vamos dar um print R primeiro do entradas. Vou salvar e atualizar. bom, como que tá preto aqui, eu não consigo visualizar onde que tá, eu posso fazer um exibir código fonte da página. Ó, veio um array vazio. Então, tem alguma coisa errada lá na query que não tá trazendo. Quando acontece isso, pra identificar esse erro, o que que eu vou fazer? Eu vou lá e vou copiar essa query e vou executar aqui no php admin pra entender qual erro que ele está retornando. Então, aqui o IDMES eu só substituo. Então, vou colocar MES1. Ó, ele trouxe a informação. Então, o que pode estar acontecendo, na verdade, é o mês aqui, ó. Nós estamos no mês 11. No mês 11, nós não temos informação ainda. Então, vamos clicar em janeiro. Opa, janeiro, será que veio? Ó, janeiro veio, tá? Então, nós já temos aqui as informações. Vamos ver se para dívidas também está trazendo. Então, vou atualizar. Então, ele trouxe para mim tanto o array de entradas como o array de dívidas. E agora, nós vamos distribuir as informações que vieram aqui dentro de um loop para exibir as informações aqui nas linhas. Então, nós já temos aqui as informações que estão dentro de entradas e dentro de dívidas. Vamos descer um pouquinho. Então, aqui, nós temos as dívidas que está dentro de uma tabela. Nós temos primeiramente uma linha do cabeçalho. Aí, temos as linhas fictícias aqui. Nós não vamos precisar de todas elas, só de uma para poder fazer o loop. Então, vou deixar somente essa e apagar as outras. Então, nós temos aqui uma linha do cabeçalho, uma linha do rodapé e uma linha onde nós vamos fazer os loops, onde virão todas as informações. Vamos começar abrindo a tag php e eu já fecho ela, coloco aqui o meu for it, abro as chaves, mas não vou fechar aqui. Tiro esse aqui, vou deixar apenas as e aqui a minha variável vai ser a dívidas e eu vou chamar de dívida, então para cada uma das dívidas eu vou ter informação da linha completa aqui. Eu vou dar uma indentação para ficar mais organizado e eu vou fechar aqui embaixo, então para isso eu tenho que abrir o php, fechar e fechar a minha chave. Agora que nós já temos as informações aqui, nós vamos preencher cada uma dessas colunas. Então a primeira coluna que vai ser a coluna origem. Eu coloquei boleto aqui. Então eu vou tirar esse boleto e aqui eu vou colocar a posição origem. Posso até copiar para a gente acelerar aqui, colar embaixo. Então eu vou ter a origem, depois eu vou ter a descrição, depois o valor, lembrando sempre do ponto e vírgula, senão ele vai dar erro. E o vencimento. E ainda nós vamos ter o botãozinho lá de menos, né? Que é onde nós vamos clicar e apagar essa linha. Então para isso o que eu vou fazer? Eu vou direcionar quando eu clicar no menos eu vou direcionar para essa página mesmo, página home.php ou você pode colocar uma outra página que você faz o processo, mas se você chamar outra página, terminou de excluir, você tem que dar um retorno para a página principal, porque ele tem esse movimento aqui, então se eu tiver uma dívida ao clicar ele tem que retornar para essa página mesmo, só que sem a informação, tá? Então eu vou mandar para essa página mesmo, vamos colocar assim, home.php e eu vou passar aqui uma variável chamada por exemplo ID exclusão que é igual e aí nós vamos abrir a tag php aqui onde nós vamos dar o eco mesma coisa que eu fiz lá embaixo vou dar um eco na dívida qual que é a posição ID dívida então é através desse ID que eu vou fazer um delete lá na tabela tá bom e aí depois nós vamos implementar essa parte essa questão de exclusão por enquanto vamos deixar meio pronto aqui então beleza passei por todas as colunas e já inseri os valores aqui eu coloquei errado né é valor vamos salvar e ver se ele tá funcionando então eu vou vir aqui no mês de janeiro ó ele trouxe aqui as informações ó Nubank compra 60 mas deu um erro aqui na variável vencimento que faltou um N ó eu escrevi vencimento vencimento deixa eu ver a posição que ele tá aqui ah olha só eu não nomeei como vencimento e aí ele chamou desse nome aqui ó data format então nós temos que voltar lá em dívidas e aqui vamos colocar um as vencimento atualizando agora sim agora o que nós temos que fazer nós temos que criar um link também pra essa linha eu já tenho aqui o link pra exclusão e agora ao clicar em cima da linha eu vou adicionar pra uma página de edição então olha só vai ficar assim cliquei aqui preciso preencher com as informações nesse formulário pra poder atualizar alguma informação pra isso olha só o que eu fiz eu tô passando ali embaixo o ID do mês né e passando também o ID da dívida pra gente poder fazer essa edição então vamos voltar aqui no home e nós temos que criar fazer com que esse TD ele vire um link pra isso eu posso adicionar aqui uma tag A depois de TD então eu vou abrir aqui e vou fechar no final vou fazer isso pra todos e pra onde eu vou direcionar isso eu vou adicionar pra página adicionar dívida que é essa página aqui que a gente já tem ah mas por que adicionar se a gente vai atualizar porque a gente vai utilizar a mesma estrutura que nós já temos de adicionar só que pra atualizar tá bom então eu vou mandar pra essa página adicionar dívida ponto php e eu vou mandar o ID do mês tá então eu vou chamar de mês como padrão e aí eu vou ter que abrir o php pra gente poder colocar o valor do mês aqui então eu vou colocar um eco em ID do mês então esse ID do mês a gente já tem nós não colocamos aqui em cima assim que entra na página ele já verifica e já adiciona esse ID do mês então já é pra ele estar preenchido então nós colocamos aqui o ID do mês e pra gente adicionar mais uma variável nessa URL nós temos que colocar o símbolo e comercial e aí eu vou fazer esse mesmo eco aqui ó dívida ID dívida tá então se eu salvar e atualizar ele deu um erro aqui variável undefined aqui eu coloquei dois cifrões salvar aqui novamente agora sim então eu tenho mês um dívida um e aí eu tenho que fazer o mesmo pra todos os outros então eu posso pra ficar mais organizado aqui pra visualizar ó então eu tenho a minha tag A aqui fecha até bem embaixo então eu posso copiar essa tag A completa até aqui e colocar aqui nos outros As vai ser a mesma coisa vou salvar só que aqui ó ele perdeu a cor né como eu coloquei agora que ele é um link A então ele já não pegou mais a formatação cor branca vamos atualizar isso aqui em cima no CSS tá então eu vou adicionar aqui um A vai ser aliás aqui dentro do TR né então dentro do TD dentro do TD a tag A vai ter a color white agora sim então agora vamos fazer o mesmo pra entradas então aqui estão as minhas entradas eu tenho o cabeçalho eu tenho as linhas e vou deixar apenas uma então tem cabeçalho rodapé e as minhas linhas então eu vou novamente abrir a tag PHP aqui mesmo processo pessoal se vocês quiser tentar aí tá então eu vou fazer o forite fecho a chave vou pôr aqui as entradas agora e aqui vai ser a entrada vou colocar aqui a tag A vou colocar um eco dentro de cada uma dessas colocando a minha variável entrada e a posição então a posição aqui vai ser da origem que eu coloquei como origem depois eu tenho o valor e o dia recebimento salvando só ficou errado aqui o salário nós vamos arrumar isso já já nós temos que transformar então isso em link da mesma forma que eu fiz aqui em cima tá então eu vou separar primeiro aqui as tags para ficar para ficar mais fácil de visualizar posso até copiar essa tag de cima aliás essa aqui de baixo né vou adicionar aqui porém em vez de ser adicionar dívida vai ser adicionar entrada vou passar o id mês e aqui em vez de adicionar dívida vai ser id entrada aqui vai ser minha variável entrada id entrada vou fazer a mesma coisa para os outros agora sim ó tenho ali o mês e o id entrada e aí nós temos ainda essa somatória aqui embaixo né pra isso nós vamos criar uma função pra somar todas essas informações e outra pra somar as entradas e depois nós vamos pegar essa entrada criar uma outra função que vai fazer essa menos essa e aí a gente vai conseguir trazer aqui dinamicamente tá bom pessoal por enquanto vamos parar por aqui pra aula não ficar muito longa e aí na próxima aula nós vamos dar continuidade espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula tchau tchau tchau